Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube. E tô aqui pra te dar uma dica de física no Bio Explica. Então vamos lá! Hashtag MRUV Qual será que é a distância mínima que um carro precisa pra parar? Do que depende essa distância mínima? Vamos lá! Imagine uma situação em que um carro se movimenta a uma determinada velocidade inicial na estrada e o motorista, à vista uma situação de perigo, percebe que precisa parar o carro e aciona os freios. E a questão vai te dizer que ele consegue fazer isso com máxima desaceleração, cujo módulo a gente vai representar por Azinho, A minúsculo. E aí, mestre? Como é que resolve pra achar qual é a menor distância que ele precisa pra conseguir zerar a velocidade do seu veículo? Bom, se eu quero saber a distância em função da aceleração, ou melhor dizendo, desaceleração máxima que o seu veículo pode ter, em função da velocidade inicial que ele tinha, não tem tempo aqui. E a gente já viu que quando não tem tempo, usa Torricelli. Então aqui está a equação de Torricelli. Velocidade final quadrada igual a velocidade inicial quadrada, menos duas vezes a aceleração, vezes o seu deslocamento. E eu já coloquei aqui um menos, mestre, porque quando a questão diz que é uma desaceleração, esta aceleração está contrária à velocidade inicial. Então eu já coloquei um menos aqui pra dizer que é contra o deslocamento, ou contra a velocidade inicial. Eu sei que o móvel precisa parar, o carro parou aqui, velocidade dele no final zero, a inicial é a que ele tinha, ao quadrado, menos duas vezes a aceleração, vezes o x da nossa questão, que é qual é a distância mínima que ele precisa pra parar o seu veículo. Resolvendo aqui, o zero ao quadrado é zero, passo menos dois ax para a esquerda, se transforma num número positivo, dois ax, igual a velocidade inicial ao quadrado, que já estava na direita da igualdade. Passando duas vezes a aceleração, dividindo o V zero ao quadrado, a gente descobre que a distância mínima para parar é igual ao módulo da velocidade que o móvel tinha ao começar a frenagem, ao quadrado, sobre duas vezes o módulo da máxima desaceleração que esse veículo pode ter, que os freios conseguem imprimir ao veículo. E aqui, mestre, eu faço uma observação muito importante. Por isso que quanto maior a velocidade do carro, muito maior é a distância de segurança que se deve andar atrás do veículo que está na frente. Por quê? Porque se ele parar subitamente, quanto maior a tua velocidade, muito maior a distância. A distância mínima para parar o carro é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. O que significa isso? Significa, mestre, que se a velocidade for o dobro, a distância mínima para zerar a velocidade ou para parar é quatro vezes maior. Se a velocidade for três vezes maior, a inicial de quando se começou a frear, isso significa que é necessário uma distância nove vezes maior para o carro parar. Ok? Então, muito cuidado. Quanto maior a velocidade, muito maior a distância que o carro precisa para parar. E eu vou te deixar uma pergunta aqui, mestre, que eu quero que tu tente responder ali nos comentários. E essa distância mínima para parar, será que depende da massa do veículo? Será que não depende da massa do veículo? E se depende, é maior se a massa é maior ou é menor se a massa é maior? Bom, isso tu pode buscar saber lá no site bioexplica.com.br, no qual eu dou as aulas de física e falo sobre isso também. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mais aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.